Ei! Será que dava pra esse cachorro parar de latir? Senão vou ter que descer aí, pular em cima dele até ele virar pateia. Uh! Psss! Psss! Eu não sei se o cachorro ou o dono do cachorro, mas alguém nessa casa aí do lado morre de medo de mim.